Marinho aberto pela ponta, pra cima dele, a marcação do Jefferson, já ultrapassou o Ferraz, Marinho preferiu pôr na área, Jean Mota, taca de cabeça, a sobra do Sotedo! Gol! Na bola do Marinho, o desvio de cabeça do Iago Felipe, do jeito que veio! 10 a 10, gol de muito talento!